Fala que o meu canal tá vindo e me blessa hoje eu tô fazendo um vídeo Fortnite com a Suzica Eu tento falar porque eu gravei e eu morri Galera, eu cansei de cair em Minas, vamos cair em margens, cara Porque toda vez que... Não, agora vamos em Minas Porque nós não vai tá passando... Nós não vai tá passando em cima Não, galera, se não é morrer eu tenho que gravar mais um vídeo Ela não vai cair aqui, ó Margens Deixa eu acabar um pouco com a força aqui pra não pegar um chiado Tá vindo, não chegou aí não, vou cair aqui Nossa, você disse que não chega, você chega assim, ó, você tá em Minas, cara Olha onde eu tô Minas, oxi Você marcou em margens? Eu marquei em Minas Tá no modo Sniper? Não Eu achei Sniper e Fenda Todo baú se acha Sniper Achei Revolver comigo Tá vindo, toma aqui um Glubz, Glubz Você quer uma Pump Azul e um Gluby, Glub? Quero Para Para Revolver Toma aqui Achei uma Pump Verde Quer uma Pump Azul? Tô Por que? Você vai me dar, se eu tenho uma Pump... Ah, você deve ter uma Pump bem melhor Qual Pump que você tem? Mesmo dano Um pouquinho maior só Ela foi Nerfada essa 12? Ela dá 105 de Dona Muna Ela foi Nerfada A minha dá 100 Não, não foi Nerfada não Eu não achei a instalação de Osa Delta Não é, tá ferrado Ah, um Gluby, Gluby que eu esqueci de te dar Você tá... Mas por que você tá me dando Gluby, Gluby? Você tem dois? Você nunca fez? Aham Hum Galera, eu tô achando isso muito estranho Você nunca fez isso? Te dei uma Pump Azul? Eita, pega! Tem uma dupla aqui comigo Pô, cara, não precisa ruxar tanto Ruxa feito um animal esse cara Matei um Matou Ai, boa Ai, que medo, cara Ela tirou todo meu escudo Vai, antes que o efeito do Gluby, Gluby, Gluby Acabou, já Quebrar logo Nossa, o loot do meu cara não tinha nada Que triste Nem do meu, ele só tinha uma bazooka mesmo Enzo, troca pela Sniper Troca Leva pra dura Leva pra dura Eu tô levando fenda Eu tô levando fenda Eu tô levando fenda Do que a parede fala mal de mim? Eu tô ouvindo tá I didn't shoot the video O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só sei que aquele ovo... Não sei. Eu sei que aquele ovo... Não caiu ninguém na torre do relógio. Vamos lá lutar. eu não quero fazer ninguém nas torres olha isso cara eu vou tomar um tiro de sniper ah não quem tirou todo meu escudo tá ferrado é um lobo aqui do lado caramba esses cara tá chato e não para de fazer bora aí estão tratando vem aqui enzo eu tenho instalação de azadeu eu não ai que raiva velho nossa a pé que raiva